E aí, seus já assistiu aquele filme esporte sangrento, suave moleque. Meu nome é Guilherme13, madafaca, e vai começar um react boladão, trazendo aí NGC Daddy, Ruas de Sangue, Official Music Video. Vamos conferir como é que tá essa pancada agora, 1, 2, 3 e bora. Estamos na live do Sete Rocha. O bagulho vem como? Filmam já, né mano? Sério, louco, olha os takes que são filmados, mano. Muito pesado, mano. Tá uma porra. Caralho, já vem como? César Gabiru, também tá explicado já, né mano? Obrigado, meu senhor, por ter me abençoado. Peço perdão pra você por todo o meu pecado. Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue. Sei que eles me querem morto, mas sou implacável. Obrigado, meu senhor, por ter me abençoado. Peço perdão pra você por todo o meu pecado. Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue. Sei que eles me querem morto, mas sou implacável. Sete da madruga, muito sangue nas esquinas. Mara arcalica e tocada, varo, mano, as enguerrida. Varão menor, revoltado, cansado das covardia. Pronto pra perder, temer pra tirar sua vida. Sangue derramado, vários irmãos me deixaram. Essa tropa se revolta com esses polícia mandados. Tem 30 balas no pente, é cá com pente carregado. Se mexer com a minha família, deixa o qualquer um furado. Se foram tão cedo, não viu meus irmãos partir. Geralmente na favela, nunca tem um final feliz. Muitos me criticam, mas querem ser que nem eu. Se eles correm pelo errado, eu quero bem longe de mim. Lembro do meu mano carregando vários quilos. E vários perder vida na trocação de tiro. Ouvir a covarde aperta a porra do gatilho. Tudo se repete, uma xarapa ou mais o feio. Tô correndo pelo certo, observando as covardia. Empilhando o dot, pensando em sumir um dia. Tô ficando rico, sem precisar traficar. Sei que eles tão se mordendo, eles tão de olho na minha vida. Duplicando o lucro, sei que eles querem meu fim. Inimigos querem minha queda, isso vira o normal pra mim. Não adianta mais correr, sei que não posso me esconder. Querem me ver na mancada, isso eles não vão conseguir. Sem neurose. Só tem que agradecer ao pai, por ter me abençoado. Me guiado no pior momento da minha vida. Papo reto. Obrigado meu senhor por ter me abençoado. Peço perdão pra você por todo o meu pecado. Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue. Sei que eles me querem morto, mas sou implacável. Obrigado meu senhor por ter me abençoado. Peço perdão pra você por todo o meu pecado. Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue. Sei que eles me querem morto, mas sou implacável. Nossa, mano, logo tomou uma bala. Cê é doido, mano. Caralho, uma camisa do Brasil de sangue, mano. Balem, mano. É isso, o NGC Records, mano. Bravo, brabo, mano. O NGC Dery é muito brabo e muito louco, mano. Que ele chegou nessa proposta, assim, com as ideias mais conscientes. Não só as ideias de... Né, ai, que essa puta me chupa, não sei o que lá. Pai, ele sempre fala nessas ideias. Eu vi até um meme esses dias do molequinho falando lá. Como é que é o bagulho dele, mano? Que ele fala... Três versos sem falar de puta da minha gangue. E derramar sangue sem matar alguém. É um gênio esse menino. Eu ia falando, assim, do som do NGC Dery. Achei louco, mano. Gostei muito dessa vibe aí. Esse meme eu achei engraçado. Espero que alguém saiba aí. Porque eu não lembrei agora do meme certinho. Mas é isso, mano. Muito bolado. Instrumentalzão. Tá ligado? Instrumentalzão. As ideias de futuro ali. E tem todo um bagulho no videoclipe também, mano. De, tipo, a historinha, né, mano? Chega os policiais lá. Trombou o moleque. Mano, as imagens do jeito que é filmada, mano. César Gabiro é muito monstro, pai. Cê é doido, irmão. Depois eu vou atualizar aí os convidados dessa semana aí no Hip Hop Cat. Daqui a pouco eu já atualizo. Demorou? Tamo junto. Vamos dando aquela olhada aí. Vamos ouvindo de novo esse som aí, rapaziada. Poucas ideias. Ah lá, mano. Olha essas imagens, mano. É coisa de filme isso aí, irmão. Os ângulos que são filmados, tá ligado? Fica, tipo, meio de canto ali em cima, pá. Vários... É, os incertizão aí, né, mano? Na real. Os cortes são muito bem feitos, mano. Clipe bem Rio de Janeiro também, né, meu mano? Renan. Chave, chave, chave. Abre aí, abre aí. Olha esse instrumental, esse piano assim, ó. Tá ligado? E vem o drop, o dropzinho, chega batendo bonito, irmão. Bagulho que chega, que chega. É, e ele... O esquema de rimas que ele mais abusa aqui é o... É o ABA, mano. Por exemplo, nesse refrão aí. Deixa eu ver se tem a letra aqui pra eu exemplificar melhor pra vocês, mano. Será que tem letra aqui, ó? Se liga aqui, ó. Ele fala assim, ó. Abençoado, meu senhor... Obrigado, meu senhor, por ter me abençoado. Peço perdão pra você por todos os meus pecados. Vários manos se perderam nas ruas de sangue. Sei que eles me querem morto, mas sou implacável. Implacável aqui, a intenção foi rimar mais com pecado. Implacável. Mais ou menos nesse sentido. Que a sílaba tônica aqui é o car e aqui é o pecado, tá ligado? Então, por esse negócio aqui, é a rima que ela acontece mais ou menos nesse sentido. E mais pra frente, ele usa esse mesmo esquema de rimas aí. Pra fazer, a gente vai bem, né? Que eu vou comentar. Ó, aqui ele já começou. Se liga aqui na parte da letra, ó. É, sete da madruga é muito sangue nas esquinas. Calico intocada, vários menos em guerrilha. Vários menos revoltado, cansado das covardia. Pronto pra perder e também pra tirar sua vida. Então, vida aqui, ele não rima com covardia. Covardia não rima, no caso. Mas, é, pra tirar sua vida. Então, esse, a sua vida rima com guerrilha e esquina aqui, ó. Entendeu? Então, é um A, A, B, A. E outra aqui, ó. Essa aqui, ele fez normal. É, mas essa daqui, ó. Se foram tão cedo, não vi meus irmãos partir. Geralmente, na favela, nunca tem final feliz. Muitos me criticam, mas querem ser que nem eu. Se eles correm pelo errado, eu quero bem longe de mim. Então, o mim aqui, ele vai rimar mais ou menos aqui com feliz e partir. Por causa do i aqui, que tem na sílaba tônica aqui. Min, feliz, partir. É mais ou menos esse lance aí. Tá ligado, mano? Pesado, pesado, mano. Os irmãos me deixaram. Essa tropa se revolta com esse polícia mandado. Tem 30 balas no pente, é cá com pente carregado. Se mexer com a minha família, deixa o qualquer um furado. Se foram tão cedo, não viu meus irmãos partir. Geralmente, na favela, nunca tem um final feliz. Muitos me criticam, mas querem ser que nem eu. Se eles correm pelo errado, eu quero bem longe de mim. Lembro do meu mano carregando vários quilos. E vários perder a vida na trocação de tiro. Ou vira covarde, aperta a porra do gatilho. Tudo se repete, mãe chora por mais um filho. Essa parte aí foi pesada, hein, mano? Cara, essa foi como, mano? É, lembro do meu mano carregando vários quilos. Vi vários perder a vida na trocação de tiro. Ou vira covarde ou aperta a porra do gatilho. Tudo se repete e a mãe chora por mais um filho. Bicho, essa parte foi pesada, hein, mano? Você é doido? O que é isso? Eu não entendo. A menina, pelo certo, observando as covardia. Empilhando, dá-te pensar nesse omerundia. Tô ficando rico, sem precisa traficar. Sei que eles tão se mordendo, eles tão de olho na minha vida. Duplicando o lucro, sei que eles querem meu fim. Nemigos querem minha queda e isso viram não mal pra mim. Não adianta mais correr, sei que eu não posso me esconder. Querem me ver na mancada, isso eu não vou conseguir. Sem neurose, mano. Sem neurose. Parou pra dar uma ideia ainda Por ter me abençoado e me guiado no pior momento da minha vida Papo reto Sem bateria, tá ligado? Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Obrigado meu senhor por ter me abençoado Peço perdão pra você por todo o meu pecado Parou, mano, se perderam nas ruas de sangue Sei que eles me querem morto, mas sou implacável Aí o mano na história Foi colocar a arma assim e tomou um tiro, acho que é mais ou menos isso E aí sujou, mano A camisa do Brasil De sangue, mano, isso aí é doido Essa imagem aí, ela significa Muita coisa, mano, tá ligado? Brabo, mano Brabíssimo NGC Dere, ruas de sangue Certo, rapaziadinha do YouTube Fica esse convite bolado pra vocês Dá aquele conféria que ele fortalece lá LGC Dere, ruas de sangue Saiu aí dia 4 de agosto, mano Faz 5 dias, mano Boladíssimo Instrumentalzão Vídeo, clipaço As rimas brabas A ideia braba, mano Esquema de rimas Tem a técnica ali também A melodia que ele dá Dá uma esticadinha assim, ó Moleque brabo Cê é doido Certo, rapaziadinha? E é isso, mano Se você curtiu todo esse react Essa análise, essa resenha Deixa o like aí no vídeo E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder nenhuma novidade Seus manda foca Segue a gente aí nas redes sociais Que o movimento, ele acontece, meu filho E vamos pra cima Que em breve tem mais reatos E em breve tem mais análises Daquele jeitão, moleque doido É nóis E é nóis E é nóis